Olá pessoal, eu sou Fábio Marim, sou professor do Departamento de Engenharia de Biosistemas aqui da Exalc e a gente está aqui com vocês para gravar o vídeo de abril de 2024 do Sistema Tempo Campo Exalc. Como a gente sempre faz, vamos iniciar dando uma olhada como é que foi a chuva no mês passado. Peço para vocês acompanharem esses dois mapas comigo. Esse mapa da esquerda nos mostra o total de chuva do mês e o mapa da direita nos apresenta anomalia. A gente vê, pessoal, que houve uma certa anomalia negativa, ou seja, faltou um pouco de chuva na maior parte do Brasil, mas especialmente a região centro-oeste recebeu volumes bastante expressivos de chuva. Como a gente vai ver no próximo mapa, esses bons volumes de chuvas na região centro-oeste mantiveram a umidade do solo bastante elevada. Peço para vocês repararem aqui nesses dois mapas, pessoal. Percebam aqui uma certa manutenção da umidade adequada nos dois últimos meses e chamando a atenção essa parte em vermelho que está pegando boa parte do oeste de São Paulo, norte do Paraná e quase todo o Mato Grosso do Sul. Essa região em vermelho já são dois meses com deficiência hídrica acentuada, prejudicando a cana-de-açúcar, as pastagens, o milho safrinha e as lavouras de soja semeadas tardiamente, que estavam ainda em fase de enchimento de grãos e que foram prejudicadas especialmente no norte do Paraná. A previsão para os próximos 15 dias é de manutenção dessa condição mais ou menos estável. Percebam que São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul com chuva bastante escassa e a parte norte com chuva um pouco mais generosa para esses próximos 15 dias. Ou seja, a gente não deve ter uma condição de mudança abrupta nessa condição que a gente vem observando. Obviamente com uma queda lenta no volume de chuvas, já que a gente está entrando em abril e é natural que isso aconteça, mas o norte, o centro-oeste, boa parte do Pará, o Maranhão, o Tocantins ainda é com chuvas bastante expressivas. Fazendo aquela análise dos cenários mensais, pessoal, vamos ver o que as duas fontes que a gente sempre usa estão nos dizendo para o mês de abril. Percebam aqui comigo que especialmente o mapa da direita, que é da nua dos Estados Unidos, ela mostra uma tendência de chuva um pouco abaixo da média em boa parte do Brasil. abril, especialmente na região centro-oeste. Isso é natural que aconteça em anos de euninho, a gente vai falar no final desse vídeo, o euninho está se desfazendo, mas ele ainda está ativo, ok? A gente vem numa transição aí na condição de temperatura do Pacífico, mas em anos de euninho é natural que a chuva corte um pouco mais cedo. Então a perspectiva para abril, para o centro-oeste não é muito favorável. Ela distorce um pouco do mapa da esquerda, pessoal, onde a gente vê especialmente o Mato Grosso do Sul, São Paulo e o Paraná com chuvas na média ou até um pouco acima da média. Mas a gente está confiando um pouco mais no mapa da noa porque especialmente nessa safra, nos meses de outubro, novembro e dezembro, eles acertaram bastante aí. Então a gente está achando que nesse mês a gente possa ter chuvas abaixo da média. Para maio as condições não devem se modificar substancialmente. Chamo vocês novamente a olhar esse mapa e percebam que as condições permanecem mais ou menos inalteradas. Ou seja, a tendência de chuva abaixo da média em boa parte do Brasil, nessa zona em laranja, que vocês estão vendo aqui especialmente no mapa da direita, e em branco chuvas na média. Mas maio a gente lembra é um mês normalmente seco na região produtora de grãos, cana e pastagens do Brasil. Então a gente imagina que maio vai ser de pouca chuva, chuvas abaixo da média, restringindo a condição especialmente para o milho safrinha e trazendo aí preocupação para os pecuaristas. E em junho, como é que vão estar as condições? Chamo vocês novamente para acompanhar os mapas aqui comigo e percebam que as condições elas não mudam. Ou seja, permanecem mais ou menos entre chuva na média, que é uma chuva baixa, típica do mês de junho na maior parte do Brasil, ou chuvas abaixo da média. Chama a atenção a região norte, com essa mancha laranja bastante forte ali no mapa da direita, indicando que a chuva deve ser mais restritiva ao longo do mês. Como a gente já comentou sobre a transição do El Ninho, pessoal, a gente está vendo uma transição rápida. Ou seja, as temperaturas das águas do Pacífico, na região 3.4, elas vêm caindo rapidamente. Isso indica que a gente vai ter uma transição para a neutralidade e rapidamente estaremos em Laninha. A safra 24 e 25 deve ser dominada por Laninha, ou seja, temperaturas menores do que meio grau abaixo da média nessa região 3.4 do Pacífico. E continuando ainda discutindo esse assunto El Ninho e Laninha, que tem animado bastante os produtores do centro-oeste, já que a Laninha tende a ser temperaturas um pouco mais baixas e um pouco mais generosa de chuva na região centro-oeste e norte do Brasil. Percebam aqui comigo, nesse gráfico de barras, pessoal, o El Ninho, que é a barra vermelha, se desfazendo rapidamente. E já para o mês de julho, vejam só, daqui a três meses, a gente já deve ter pelo menos 70% de probabilidade da Laninha atuando. E percebam que para a semeadura da safra, ali em outubro, novembro, a gente tem mais de 80% dessa probabilidade. Por isso, os especialistas no tema estão cravando que a Laninha realmente vai dominar e que a gente deve se programar, se estruturar para fazer uma safra 24-25 já sob a Laninha. Para terminar, pessoal, apenas um comentário aqui para trazer alguma informação sobre o milho segundo a safra e peço que vocês acompanhem comigo aqui nesse gráfico, mostrando a evolução da semeadura. O que a gente pode notar é que ela aconteceu dentro das datas mais adequadas, ou pelo menos não foi tão desfavorável como a gente pensava no ano passado. E que boa parte do Brasil tem convivido com chuvas bastante regulares e abundantes, assegurando até o momento, especialmente Goiás, Mato Grosso, Tocantins, e a parte norte do Brasil, uma condição bastante favorável para a evolução do milho. Diferente, como a gente já falou no começo desse vídeo, do que a gente tem visto para São Paulo, ou boa parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul e uma parte importante do Paraná, onde a falta de chuva tem afetado essas lavouras. No contexto geral, a gente vê aí uma condição bastante interessante de produção do milho segundo a safra e o principal fator de queda na produção deve ser devido mais à área do que o clima. Com isso, pessoal, eu me despeço de vocês, agradeço muito a audiência, a paciência, convido vocês a estarem conosco aqui no mês que vem para ver o próximo vídeo. Nós somos da Exalc, um campus da Universidade de São Paulo, em Piracicaba, e estamos à disposição de vocês para qualquer informação. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho